Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Como tá a saudade por aí, hein? Por aqui a saudade tá gigante! A Tia Ariane não vê a hora de encontrar cada um de vocês pra gente poder dar aquele nosso abraço bem apertado, tá certo? Enquanto isso não acontece, a Tia Ariane quer que vocês façam a nossa aula de educação física aí na sua casa, tá? Agora deixa a Tia Ariane contar uma coisa. Nós vamos precisar da ajuda do papai, da mamãe ou de qualquer adulto que tem aí pertinho de você, tá certo? Tia Ariane, quais os materiais pra aula de hoje? Os materiais são muito simples. Nós vamos precisar de fita adesiva ou fita crepe, papel, tampinhas de garrafa. Tia Ariane, mas eu não tenho tampinha de garrafa, e agora? Não tem problema. Faz bolinha de papel e usa como a tampinha de garrafa, tá certo? Aqui a Tia Ariane vai usar a tampinha de garrafa, mas aí você vai usar a sua criatividade. E mais duas coisinhas. Nós vamos precisar de um balde ou um recipiente, um depósito e uma cordinha pra gente amarrar nesse recipiente e ficar balançando o recipiente pra um lado e pro outro. Aqui a Tia Ariane vai usar o balde, tá? Mas gente, vocês, é pra fazer a atividade com o que vocês tiverem, tá bom? Usem a imaginação. O importante é se divertir, tá certo? Vamos lá pra nossa atividade. Você vai montar, tipo uma amarelinha no chão, distribuir bolinhas de papel ou tampinhas de garrafa. Vai vir imitando um sapo pulando bem bonito dentro dos quadrados. O desafio maior vai ser lançar a tampinha ou a bolinha de papel dentro do balde, que a mamãe, o papai ou quem tiver na sua casa vai estar balançando e lhe desafiando, tá certo, galerinha? Muita concentração pra gente conseguir acertar as bolinhas de papel ou as tampinhas dentro do balde, tá? E imitem um sapinho bem lindo! É isso aí, galerinha! Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje, tá? Faz aí na casa de vocês e manda o registro pra Tia Ariane que eu quero ver vocês fazendo aí, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! E até a nossa próxima aula! Tchau, tchau!